Deixa eu quebrar o gelo no seu coração Perdi o isqueiro de novo, porra Lomãozinho do Recife E aí o Nima comigo? Ela é coração de gelo Viaja no spray boy Mas corre pra favela Sabe que o rato destrói Nós te acerta forte De todos os jeitos Só que o povo faz a briga E desconda o dedo Ela está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só que eu espero Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode Depois fuma um balão Ficou com visão no brilho do cordão Quando eu penso em romance Ela só quer tá bom Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Deixa eu quebrar o gelo do seu coração É dedo na base Sabe nem brincar porra Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Ela é coração de gelo Viaja no spray boy Mas corre pra favela Sabe que o rato destrói Nós te acerta forte De todos os jeitos Só que eu morro Vai na pica e me esconder Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só que eu espero Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode Depois vamos no balão Ficou com visão No brilho do cordão Não lembra esse romance Ela só quer tá bom Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê está desconsiderando o nego A nega é coração de gelo A nega é coração de gelo